Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Aston Villa e Newcastle, jogo isolado dessa segunda-feira, né, grande vitória do Aston Villa para cima do Newcastle, né, acima de tudo uma atuação muito boa, ofensiva, né, a produção ofensiva do Aston Villa hoje foi muito interessante, né, ainda mais enfrentando um time que joga muito fechado como é o Newcastle, no primeiro tempo, com o decorrer do jogo, o time mostrou bastante repertório, inclusive, gostei bastante, apesar de defensivamente no segundo tempo, até o Newcastle poderia ter empatado o jogo, fosse mais preciso, um pouco mais de qualidade técnica, para definir, acho que faltou um pouco de mais segurança defensiva, né, o jogo do Aston Villa geralmente são jogos em que o time sofre ver de regra defensivamente, não um time dos mais seguros, né, não necessariamente por ter peças individualmente ruins, não, por exemplo, Tyron Means, ela teve oportunidade recente na seleção inglesa, é um baita grande zagueiro, achando um zagueiro muito interessante, ele cresceu muito no último ano, né, o ano de 2018 barra 19, né, temporada de 2019 dele foi muito boa, ele disse temporada dele também, a dupla de zague é muito boa, né, só que como sistema eu acho acho que o time ainda permite muitas oportunidades, deixa muitos passos, no segundo tempo o time deixou, o Newcastle aproveitou bem, né, não necessariamente no quesito de transformar em gols, né, mas, assim, de fato, tem conseguido algumas boas chances. Das escalações, né, o Aston Villa com uma escalação, é, assim, pra ser bem sincero, eu não venho, eu não vi os últimos jogos do Aston Villa, acho que o último jogo que eu vi do Villa foi o jogo contra o City, que eles perderam, inclusive, mas, pelo que eu pude enxergar, o Douglas tá sendo consolidado como o primeiro homem de meio campo mesmo, ele ganhou uma posição do Rory Hane, né, que foi o cara que fazia mais essa função na temporada passada, né, diversamente também foi o Greg Willen, que é um jogador de qualidade técnica bem abaixo, nem tá mais no elenco, né, o Yednak também no início da temporada ainda com o Steve Bruce, né, o time mudou muito desde a chegada de Smith e pra chegada da primeira liga o time teria que evoluir, e o Douglas, ao que parece, é esse primeiro homem, então jogou no 4-1, 4-1, o Douglas com esse primeiro homem, à frente você tinha o Greenwich aberto por um lado, o Elgaz pelo outro, o Wesley no comando de ataque, o McKean e o Rory Hane mais à frente, com esses meio campistas por dentro, mas o time funcionava com muita circulação, né, os primeiros 35 minutos foram todos o Aston Villa, no primeiro momento, até você tinha o Newcastle, né, na sua formação normal, 5-4-1, né, com a proposta de jogo bem clara, recuperar pra sair em velocidade com os homens de lado, hoje o Almiron praticamente, assim, praticamente não conseguiu ser efetivo em nenhum momento, né, no primeiro momento pouquíssimo participativo, no segundo momento até participa um pouco mais, mas erra muito, e tinha o Saint-Maximan principal voa-voa de escape, e o Saint-Maximan, quando acelerava pro lado esquerdo, ganhava a grande maioria das bolas contra o Gilbert, né, que hoje era o responsável por marcar o ponto francês, também francês, né, dos conterrâneos, mas enfim, era a estratégia bem clara do Newcastle, no primeiro momento você tinha um questionamento no meio do campo do Newcastle, que buscava ali fazer uma marcação no seu campo defensivo pra tentar impedir os avanços por dentro, então no primeiro momento você tem justamente as jogadas pelos lados sendo muito importantes, o meu target funcionando como um ponta, né, assim, o Aston Villa carece de um jogador com essa característica de ponteiro, talvez o Trezeleu que mais se aproxima disso, é o Gaze no primeiro momento muito sumido, então você tinha os lados no primeiro momento muito importantes, com o target funcionando como essas jogadas de ultrapassagem, e o Gilbert tentando fazer essas jogadas de iniciar pelo lado direito, de algumas bolas esticadas, buscando em alguns momentos trabalhar e explorando o corredor, não é bem a característica dele trabalhar como um ponto, mas o jogador aqui até tem boa qualidade pra ocupar aquela faixa. Com o passar do tempo, o Aston Villa consegue conseguir empurrando o Newcastle pra dentro do seu campo, e a faixa ali, parte central, consegue ser um pouco mais explorada, tem a entrada do Wesley no jogo, ele passa a participar um pouco mais, ganha algumas disputas aéreas no corpo, consegue disputar, no primeiro momento muito encaixotado na zaga, mas quanto mais gosta do Newcastle pra dentro do seu campo defensivo, mais presença, mais importante o Wesley passa a ser na partida, apesar de não estar fazendo muitos gols, é um jogador que pro sistema defensivo é muito importante, vou comentar um pouquinho sobre o Joel e vou também um pouquinho mais pra frente no vídeo, porque até um jogador que eu acho que vem sendo criticado muito injustamente, né, e principalmente no primeiro tempo, né, você tem até uma mudança no processamento do McGinn, eu não sei se isso foi desse jogo ou se isso já vem acontecendo, mas o McGinn vem jogando muito mais à frente do que de fato um cara pra acelerar vindo de trás, né, no primeiro tempo, quando o time começa a conseguir empurrar o Newcastle e passa a conseguir ocupar mais um pouco o campo como um todo, até a faixa um pouco mais central, você tem principalmente a participação do Grealish, e esse sim, né, tentando acelerar, partindo pra cima da marcação, muito mais que o McGinn, o McGinn hoje não foi um jogador tão importante não, você tinha o Rory Hennie também com muita movimentação, em diversos momentos ocupando uma faixa de corredor esquerdo, muito interessante também a participação do norte-irlandês, e por mais que o Nickerson produzisse, o Aston Villa não necessariamente criasse um caminhão de chances, né, produzisse até bem ofensivamente, chegava bem na área, tinha facilidade pra trocar passes sempre de forma vertical, em velocidade característica do Dean Smith, os dois gols saem de bolas paradas, o Zou mandou com uma cobrança de falta magistral, né, do Rory Hennie, já tinha feito um gol de falta parecido, inclusive, se não me engano, na pré-temporada ele fez um gol assim contra o Red Bull Leipzig, se não me engano se foi exatamente assim, mas foi um belo gol de falta também, e logo depois é um gol de bola parada, né, uma bola que ele mete, a bola contorna a defesa do Newcastle, e o Gaza aparece dentro da área pra finalizar, faz o 2x0, né, e até, assim, não contou comentando muito sobre o Newcastle, mas, assim, quando o Newcastle recuperava a bola, era basicamente tudo no Sam Maximan, aí os jogadas eram perigosos, o Sam Maximan tinha muita facilidade pra chegar à frente, e ele é um jogador de muita qualidade, muita habilidade com a bola no pé, eu acho que ele até distor um pouco tecnicamente do nível do Newcastle, acho que ele poderia alçar voos maiores, ele poderia jogar num time de primeira grandeza, na primeira linha, então, não sei se é um time de Big Six, mas, assim, eu não teria problema nenhum em ver ele jogando como reserva do Manchester United, por exemplo, ou como jogador importante num Chelsea, eu, sinceramente, não acho que ele seria um jogador do patamar do Newcastle, não que o Newcastle tá um elenco horroroso, também não acho que seja por aí, né, mas, enfim, acho que ele é um jogador que tem uma qualidade bem superior do resto do elenco do Newcastle, ele distor bastante tecnicamente no sentido positivo, e, praticamente, todas as jogadas do Newcastle até os 35 minutos foram puxadas por ele, e ele chegava com muita facilidade à frente, né, agora falando um pouquinho do Joelinton, o Joelinton, até falo que ele tá mal, eu não consigo enxergar o Joelinton jogando mal, ele é um cara que briga por todas as bolas, ganha várias, perde outras, vem de verdade, ou, em alguns momentos, até ocupando a faixa do Almirão, ele conseguiu umas 3, 4 arrancadas pelo lado do direito, chegando à área, sendo desarmado depois, mas, enfim, sendo importante como uma alternativa, né, e até nos 10 minutos, nada, você tem um pouquinho mais de crescimento do Newcastle na partida, um pouco mais de impeto ofensivo, né, e o Gaston Villa agora, novamente, conseguindo ser até um pouco mais perigoso nos contra-ataques, explorando bem, né, porque o Newcastle teria que dar espaço, naturalmente, tava perdendo por dois gols de diferença, e o primeiro tempo termina dessa forma, no segundo tempo, vira um jogão, vira um, tá, um jogão um pouco desazerido, mas vira um jogo muito interessante, porque você tem o Newcastle que começa a mil, e, como eu falei no início do vídeo, o Newcastle conseguiu chegar bastante à área do Gaston Villa, isso que é um pouco preocupante, e chega até com certa facilidade, o seu Maxman conseguiu explorar muito o corredor do lado esquerdo pra cima do B. Então, você já tem um pouquinho mais de participação no Almirão, você tem o Joelinton agora, circulando mais, mas agora conseguindo ter uma presença um pouco maior por dentro, sendo mais perigoso, incomodando mais, já conseguindo ser mais efetivo, e por mais que você tenha também um Gaston Villa que conseguisse chegar no segundo tempo, vira um segundo tempo até bem igual, no sentido de os dois times tendo várias oportunidades, e até nesse sentido foi bom ver a entrada do Grealish agora jogando de outra forma. Se no primeiro tempo ele era um cara que tava acelerando, buscando sempre uma jogada por dentro, no segundo tempo você tem o Grealish que praticamente toma contra as instalações ofensivas do Gaston Villa por várias faixas do campo, então você tem o Grealish acelerando de trás, você tem o Grealish fazendo movimento da esquerda pra dentro em diagonal, você tem ele se entendendo em alguns momentos o Zalgaz aparecendo por dentro pra tentar uma tabela, você tem o Grealish tentando finalizar, ele finalizou umas 3, 4 vezes só no segundo tempo, e também você tem o Newcastle participando bastante, principalmente nas jogadas de contra-ataque e de aceleração, chegava com muita facilidade a área do Newcastle também, isso vale a pena ressaltar, e é um ponto que o Gaston Villa tem que rever, né, depois tem algumas alterações, aí de Carroll entra, sai um zagueiro, o Chile passa a jogar no 4-4-2, né, aí você passa a ter mais um homem de presença mesmo, de área, depois o Wellington sai dentro do White Gale, e a facilidade no Chile do Queso chega é realmente impressionante, faltou algumas vezes a qualidade técnica pra definir com um pouco mais de qualidade, o Samadson vai conseguir várias bolas pra colocar alguém na condição, não somente uma ótima condição de marcar, mas talvez se fosse um jogador mais técnico pra acompanhar, o que o ponteiro francês fazia, talvez o Newcastle poderia ter complicado a vida do Gaston Villa defensivamente, não que o Newcastle tem que fazer uma partidaça, mas ofensivamente conseguir incomodar, né, e como eu falei, acho que é um negócio que o Gaston Villa tem que rever, né, a partir ali dos 80 minutos mais ou menos, aí o jogo já passa a dar uma esfriada, o Newcastle passa realmente a sentir o peso do jogo, tinha que ser preocupado em praticamente só em marcar no primeiro tempo, no segundo tempo até consegue crescer, mas a intensidade, nível físico mesmo, assim, foi sentido, ficou evidente, o desgaste físico do time do Newcastle na reta final, até o desgaste mesmo emocional em alguns momentos, né, e o Gaston Villa acabou conseguindo ganhar, até porque ele também tem ampliado o placar na reta final, né, o jogo do segundo tempo, como eu falei, foram, as duas equipes tiveram boas chances, né, o Gaston Villa a gente já deu bastante destaque, mas é importante falar também do Newcastle, né, ressaltado pela terceira vez no vídeo, o Newcastle teve várias boas oportunidades no segundo tempo, principalmente, prioritariamente, com o Sam X-Man, que é um jogador de muita qualidade, muita facilidade pra acelerar, pra driblar, pra passar na marcação, um jogador realmente que ele estoura tecnicamente do resto do time, na minha opinião, vencendo talvez o principal jogador ofensivo do Newcastle nessa temporada, por mais que tenha perdido o iniciozinho ali por conta de lesão, né, no Newcastle que joga basicamente em recuperar a bola por dentro e acionar os homens de lado no contra-ataque, né, uma noite que o Almiron não tava esperado, enfim, é importante ressaltar isso, uma bela partida do Gaston Villa, principalmente no quesito ofensivo, no primeiro momento, explorando os lados e a partir do momento que consegue empurrar o time do Newcastle, passa a conseguir ser perigoso por várias frentes, isso se acentua principalmente no segundo tempo, quando o Newcastle passa a dar um pouquinho de espaço, né, isso em decorrência de uma defesa de Gaston Villa que não é muito segura, né, e hoje foi mais uma prova disso, então ofensivamente o time mostrou bastante repertório, Jack Grealish hoje fez uma partidaça, Howard Hagen também, se movimentando muito, bem diferente do jogador que a gente viu na temporada passada, onde ele fazia a função de primeiro homem, alguns momentos de segundo homem, hoje jogando muito mais à frente, tendo liberdade para circular, alguns momentos fazendo um movimento de ponta pela esquerda em projeção, né, McGee um pouco apagado, Jack Grealish talvez, talvez o Jack Grealish tenha sido o melhor jogador em campo, principalmente no segundo tempo, né, sobre explorar bastante os espaços deixados pelo defesa do Newcastle que se lançava em um ataque. Defensivamente eu acho que o time do Astro Villa ainda tem que melhorar bastante, hoje não tinha o Angels, né, que jogou foi o jovem Konzá, da base, jogador inglês, né, mas enfim, é uma questão a se ver. Do lado do Newcastle, né, realmente é um time que não tem exatamente um treinador dos mais, com maior repertório ofensivo, mas é um time que, de umas rodadas pra cá, vem amadurecendo bem esse estilo de jogo de contra-ataque em velocidade, e repito, hoje novamente, no segundo tempo, o time conseguiu, já no primeiro tempo teve umas duas ou três chegadas, no segundo tempo teve, mas teve várias chegadas à área. Chegava facilmente até a área do Newcastle, né, até também, esqueci de comentar também, é, um pouco mais, quando os laterais passaram a centrar um pouquinho mais, tanto o Williams, mas principalmente o Guilherme Edlin, era muita facilidade da bola chegar à área depois de uma projeção em velocidade dos laterais, né, e assim, isso, óbvio, passa pelo demérito do Astro Villa, mas também pelo mérito do Newcastle de saber explorar isso. Faltou qualidade pra definir, né, não com o Astro Villa não ter merecido a vitória, foi mais time, criou melhores oportunidades, teve mais volume que o Newcastle, mas o Newcastle também não foi um, simplesmente, não foi espancado hoje não, né, o Astro Villa tem que tomar conta do sistema defensivo, principalmente, o Newcastle é uma expectativa um pouco menor, né, mas, enfim, oficialmente o time não foi mal hoje não, tá, então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.